Fala gurizada, eu sigo mais um vídeo sobre o som no canal, no vídeo de hoje, vou gravar um pouco da moade que está tendo aqui, eu acabei de buscar o mal aqui no hospital, ele veio na cirurgia, no lugar que eu não posso falar onde foi, mas está engraçado, vou gravar para vocês, já estou contidando a funcionada na Harley, ela estava com a bateria meio baixa, então eu estou funcionando só para ficar muito boa, tá ligado, para cada carga, já era, a gente inclusive já comprou a bateria nova para ela, mas quando chegou a bateria antiga estava funcionando normal, então a gente não trocou, step da F1000, estava o Santo Antônio ali, mas a gente guardou, inclusive está vindo muita coisa massa aí para a F1000, vamos ver aqui como é que está o homem, olha lá o homem, repouso, repouso, imediato, bem de boa, tomando sol, ficar moreno, né? vamos fazer uma imagem aqui também, que vai ter jogo hoje de São Paulo, então vamos ver se vai ter as coisas aqui, se não já vou ir lá comprar, além do restante das coisas, vou colocar aqui, você curte churrasco, velho? vamos comigo ali pegar uma lenha? vou fazer o fogo com lenha e um pouquinho de carvão, ali no negócio do condomínio, bora lá? e aí, conta aí o que você fez, o que aconteceu? tomado seu! capotou a Hilux? o homem saiu do hospital, já passou, ele comprou um fumo, está executando o fumo, então bora lá! sabe que desligar? sabe que desligar ela? desliga ele! olha! tinha a Harley não, filho da puta! e o farol? olha! caramba! caramba! é igual a Aids, bateu e pegou, só desligar aqui que ela apaga sozinho, você viu onde que é o número do chassi? aí ó, do lado aí da bengala, bora lá então, pegar umas lenha, agora vai comer hoje, não tinha as lenha, então a gente vai ali, vou sair no lugar buscar, a gente tá vendo aqui, o negócio dos pivôs da caminhonete, fazendo uma pesquisada, você vai ligar lá na distribuidora? aham! vamos ver! vou tocar o trecho, guris! que o homem tá mal! ruim da traga, guris! é todo dia que não acha que fica bom, né? do jeito que ele tá andando! hello! tô ligando só pra saber como você está! eu quero o pé, só preciso viajar! é! os dois? é! você tá parecendo um sapo com essa camisa verde, essa posição aí! tô doente cara, você quer viajar! eu quero viajar! ó, eu grita aí pras mulheres! é! 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 se eu gritasse eu ia parar ali, ia ficar olhando pra elas! peguei um acendedor, vamos ver se é bom! isso aqui não tinha lenha! vou passar em outro lugar aqui do lado, ver se nós achamos! a perma, a peça de pucanha aí! e é isso! chamo lenha, gurizada! deixa eu deixar ela deitada assim! pra ela não cair e não viscar ali! caçando! só masca fumo e fala uma dúvida dos outros! é a vida, né? tem coisa melhor? não! achei a lenha lá! achou? deu bom! só ligar e acender e tomar um pau, né? é isso aí! aí rapaziada! chegamos aqui, vamos montar aqui! esperar depois pra acender! tava gravando aqui um Reels pra vocês lá no Instagram! quem quiser segue nós aí! olha que linda essa cena, rapaziada! tá doido! já passei a cera nela! o operado tá aí! vou encostar ali e passar o pretinho agora! ficou lisinho agora! passar um pretinho agora! deixar daquele jeito, né? naquele modelo! qual que é a receita do pretinho que você ensinou aqui no Espaço? vou usar ali algo! tem que vender essa receita aí! que todo mundo usa essa porra! é! tem que fazer, né? fazer o... patente! patente! já era! não tem erro, né? não tem erro! olha aí rapaziada! já tá com o pretinho já! zero! chique! chique! é o pretinho! tem a receita aí no canal! quem não conhece! acesse aí! fica sabendo! show! olha aí! é! virado pra baixo! porque aqui do outro lado também tem um buraquinho! só que esse é o que trava, né? o Malaquias tem uma mania de colocar parafuso gigante assim nas coisas! igual ontem! a gente tava lá arrumando a grade! aí ele colocou o parafuso originário desse tamanho! ele colocou como que a cabeça era desse tamanho! então rapaziada! o arranjão ficou zero agora, hein? esse vídeo aqui foi mais para mostrar um pouco da moagem que teve aqui em casa hoje! como eu falei para vocês! o projeto da FMU tem em andamento! eu acabei não indo lá ver ela hoje! eu tô gravando vídeo todos os dias! então o que eu fiz hoje foi a resenha! então confere aí os outros vídeos para quem não assistiu ainda do passo a passo que tá acontecendo! mas provavelmente amanhã eu já vou lá de novo! porque hoje o Grin não mexeu com muita coisa lá! então não valia a pena eu ir lá! não ia ter muito conteúdo para vocês! fechou? então segue nós no Instagram aí! igual citei para vocês anteriormente! segue o Hilux Titanium também! que tá ali dentro arrumando uma saneta da porta! deu ruim! fiquem antenados aí! todas as novidades que estão por vir! se inscreve no canal! ative o sininho! até o próximo vídeo rapaziada! tamo junto! o Ranjão agora tá hidrofóbico! zero bala! é nós! falou! fique com Deus! fui! tchau! 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 tchau!